Cara, o vídeo... O vídeo é sobre o quê? Fala, galera. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou com a presença ilustre aqui do meu grande amigo, Piu. Ele tem uma empresa chamada Guitartones, e ele que cuida do meu board, ele que monta todos os meus boards, ele que cuida dos meus instrumentos, minhas guitarras, enfim. Cara, é um guitarrista de mão cheia também. Vocês vão ver lá no canal dele, conferem o canal dele. Qual o canal? Guitartones Custom. Exatamente. E aí, já vou passar aqui a palavra para ele, passar a palavra para ele, coisa de pregador, né? É isso aí, vaso. Ah, tudo bem. Então, é isso mesmo. Então, gente, é um prazer estar novamente aqui no canal do Rodrigo. Grande amigo, grande parceiro, grande guitarrista, grande professor. E hoje, mais uma vez, vou estar falando sobre o pedalboard. Nós fizemos uma atualização no pedalboard de viagem do Rodrigo e eu quero compartilhar com vocês essas novas informações, as novas implementações que a gente colocou aqui nesse pedalboard. Vamos lá? Essa foi a primeira atualização, né? Mais ou menos... Eu só fiz uma vez, né? Bom, essa aí a gente saiu do projeto Beta, nós já estamos na atualização 5.4.22. Rapaz, é bom que você vai exercitando a paciência, né? Gente, olha só, isso é normal. O guitarrista é um ser que está em constante mudança de pensamento, né? De conceito. O importante é que as bases estão fundamentadas. Os ouvidos estão abertos para ouvir as sutilezas dos timbres. Inclusive, não sei se é só da minha cabeça, mas conta aí nos comentários se você é daquele tipo de guitarrista que toda hora quer mudar um pedal, toda hora quer fazer uma modificação, né? Será que é só da minha cabeça isso? Então, assim, a grande maioria dos guitarristas tem sempre essa dificuldade de conseguir chegar no timbre que está na mente, né? E é lógico que para isso a gente tem uns caminhos, né? A primeira coisa é você ter uma boa referência, né? É saber ter em mente o timbre que você quer, né? Através de ouvir bastante os guitarristas, as bandas, enfim. Depois é procurar saber quais são os equipamentos que esse guitarrista ou essa banda, esse guitarrista dessa banda, ele utiliza. E você tentar, através dessas informações, chegar nesse lugar. Porque tem muito a ver com a questão da tentativa-erro também, né? Porque, afinal de contas, o que vai determinar em maior escala o resultado final é a forma como você toca e a forma como você ouve o timbre. Isso é muito importante, né? Cada um tem um ouvido diferente, uma percepção diferente, né? Eu chego aqui com o Rodrigo, às vezes, pô, eu acho que está um pouco agudo, às vezes ele acha que não está, eu acho que às vezes tem que botar um pouquinho mais de drive, ele já acha que está legal, isso aí é comum. Então, assim, você vai ajustando essas informações que estão dentro de você, no seu ouvido, na sua concepção, com o equipamento que você está utilizando. Aí você faz essa simbiose aí e vai dar certo. Rapaz, foi uma aula agora, já no início do vídeo. Filosófico, filosófico. Já teve a aula, né? Mas vamos lá. Explica como é que está esse board aí. Então, vamos lá, me acompanha aí. Eu vou mostrar aqui a cadeia de sinal desse pedalboard. E é interessante, no final, acompanha até o final, porque eu vou mostrar para vocês a forma que a gente está ligando aqui. A gente está ligando de uma forma inovadora, diferente, que normalmente a gente faz. Eu queria que você conferisse essa ligação nova que a gente está disponibilizando nesse pedalboard. Beleza? Esse pedalboard a gente começou a idealizar, devido à necessidade que o Rodrigo tinha, na verdade tem, de ter um setup mais portátil para as viagens. Então, a gente fez uma versão menor de tudo aquilo que ele precisava, né? Ele tem um pedalboard maior com outros pedais, algumas coisas em comum, com outros pedais, mais drives, enfim. Vocês conhecem aí, vocês que acompanham o canal dele conhecem. É um pedalboard compacto e muito poderoso, né? É, algumas coisas a gente trouxe de lá, que são coisas que fazem parte da base do time do Rodrigo, como, por exemplo, esse pedal aqui, o Green Rhino da Wayrush, e a HX Stomp. São repetidos pedais que tem aqui nesse pedalboard e que tem no outro pedalboard também. Mas algumas novidades foram acrescentadas e nesse caminho, até chegarmos nesse formato que estamos hoje aqui, a gente testou alguns pedais e hoje a gente tem nesses pedais o timbre que o Rodrigo está buscando. Eu vou falar um pouquinho para vocês do rotinhamento do sinal, do caminho do sinal nessa pedaleira, ok? Vamos lá. Primeiro pedal, a guitarra entra direto nesse pit fork da Eletro Ammonix, que é um pedal de pit, de mudança de afinação, oitavador e tal. Bem legal. Interessante que agora ele está nessa posição porque um dos pedidos do Rodrigo era que colocasse o pedal numa posição que possibilitasse ele utilizar um pedal de expressão ligado aqui para fazer efeito tipo de um AMI. Exatamente. Então agora ele vai poder estar fazendo isso porque o pedal foi mudado para uma posição onde cabe entrar com o pedal de expressão aqui na entrada lateral. Próximo pedal, o compressor SP, que você já conhece, famoso aí, pedal excelente. Daqui o sinal, ele vem para a parte de cima da prancha e entra no Morning Glory, da JHS, pedal de drive de primeiro estágio aqui nesse setado. Ah, interessante. Sem querer te cortar, é interessante que não está igual a ordem dos pedais. Sim, é na prancha aqui, os pedais estão dispostos de uma forma, mas não necessariamente o sinal está da forma que está aqui, né? Vem para essa linha de baixo, depois para a linha de cima. Não, a gente fez um vai e vem justamente por causa da arrumação. Eu tive que recabear todo o pedal utilizando os novos plugs, plugs com formato diferente, e buscar inserir os pedais dentro da pedaleira de forma que ficasse um layout acessível, ou seja, bom de pisar, né? A gente consegue pisar tranquilamente sem esbarrar nos nobs dos pedais de baixo, que também é lógico que pudesse ter espaço para colocar todos os pedais na prancha, né? Porque a gente contando aqui são cinco pedais embaixo, mais quatro pedais em cima, pedais de cima em pedais grandes como a HX, então são nove pedais numa prancha que eu não lembro da medida, mas ela deve ter por volta de 45, 50 centímetros por 30. É uma prancha de tamanho reduzido, né? Voltando aqui, falado sobre o caminho do sinal, aí está aqui o Morning Glory, do JHS, do Morning Glory. O sinal sai novamente e entra aqui no Greenhine, que é o overdrive de segundo estágio, que é um overdrive, assim, que é meio um overdrive que faz a cabeça do Rodrigo na questão do timbre de segundo estágio. A gente já testou várias coisas e acabou voltando para esse Greenhine, que na verdade é a versão MK2, né? É. Que é a versão anterior, aquela que tem a chavinha, que a maioria da galera conhece aí. Por que que a gente está utilizando esse pedal? Então, eu optei por esse pedal. Eu tenho os dois, na verdade, mas eu gostei desse aqui mais para a estrada porque ele tem uma opção de mais ganho, né? Então, na estrada a gente encontra vários sistemas, quase sempre o mesmo sistema, né? Mas, assim, de vez em quando sistemas diferentes e eu precisava de um board e, na verdade, eu precisava de pedais que eu tivesse essa versatilidade entre um Greenhine e outro, né? Que fica aqui no estúdio, um Greenhine e o outro está na estrada. Esse aqui, ele tem uma quantidade maior de drive. Então, quando eu quero um pouquinho mais, eu... É aquele lance que a gente já até conversou aqui, se eu não me engano, no outro vídeo, não estou lembrado, mas se conversou, a gente vai falar agora. que o Greenhine é um pedal que somado ao timbre com o drive, né? O timbre distorcido, vamos colocar assim, ele passa um pouco do som clean junto dele. Exatamente. E esse, essa versão aqui que está aqui no pedal board, essa quantidade de som clean que passa junto é menor. Então, você percebe mais o som de distorção, de drive no sinal. Exatamente. E isso fez você optar por esse aí, por essa versão, né? Exatamente. Legal. E essa questão, você sente mais o clean dependendo do ampli, que você está. É claro que eu, hoje, atualmente, a maioria das vezes que eu estou tocando, eu toco simulando o ampli. Sim, quase 100%. Mas, você vai sentir muito mais, é porque assim, como eu já toco simulando o ampli, então é o meu som pronto. É, isso aí é um, uma jogada para você padronizar mais o timbre, né? Exatamente. Mas se acontecer de algum local que eu realmente não tenho como e vai ter que usar o ampli, dependendo do ampli, o som de cada pedal modificado. É, para quem toca na estrada, a questão do simulador é fundamental porque ele padroniza mais o timbre, né? Quando você toca dependendo do amplificador, é complicado, porque você chega no local, tem um amplificador X, no outro lugar tem um amplificador Y, e o amplificador é o que define, junto com a guitarra, falando de equipamento, é lógico, é o que define o timbre. O pedal, ele não define o timbre. Se você pegar o pedal Greenheim e você ligar no amplificador Vox, você tem um timbre. Com aquela mesma regulagem, né? Se você coloca tudo flat, o amplificador flat e o pedal flat. Colocar no amplificador Fender outro timbre, no macho, outro timbre, porque o amplificador é a última peça da cadeia de sinal. O amplificador e o alto-falante, eles estão lá no final e eles vão determinar o que vai acontecer no panorão sonoro. Então é importante a galera sacar que tocar em linha às vezes não é a melhor opção do ponto de vista do punch, daquele som mais tridimensional que tem o amplificador ali do seu lado com aquele som indo pelo ambiente e, sabe, te dando aquela sensação de que a guitarra está mais de dentro da banda. O amplificador traz muito mais essa sensação. Mas, tocar em linha, você padroniza muito mais o seu timbre. Principalmente quando você tem que tocar com fone e tem uma situação de tocar em shows, é muito mais interessante porque é muito mais rápido, até a passagem de som é mais rápida, né? Exatamente. Então vamos voltar aqui para o board, tá? Seguindo, depois do Green Rhinel, a gente tem o Plinsoul, que é um Distortion Overdrive da Fulltone, que também é um pedal que o Rodrigo tem há muitos anos, né? É, muitos anos e esse é um pedal muito top que eu uso... Na verdade, a gente nem tocou, né? É. Vamos tocar então e dar uma passada aqui no som dos pedais. Vamos lá? Primeiro pedal, Pit Fork, que é um oitavador polifônico. Qual a diferença do oitavador polifônico para o monofônico? O polifônico é um oitavador inteligente que você pode, por exemplo, tocar um acorde e ele vai entender todas as notas que você está tocando naquele acorde e gerar o efeito em cima de todas as notas ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, se você toca um acorde, ele vai oitavar todas as notas do acorde. Dá uma tocada aí, Rodrigo. Toca agora um acorde. Um acorde? É. Ó. Dá aquele som meio tipo de órgão, né? O oitavador polifônico normal ele não vai entender essas notas, todas sonam ao mesmo tempo. E ele vai começar a dar uma espécie de um bug ali, um erro de afinação e só extremamente desagradável. Então, você só pode tocar uma nota por vez. o polifônico ele te dá toda essa possibilidade de tocar acorde. Muito legal, né? Segundo pedal é o compressor, né? O compressor. O compressor ele dá aquela masterizada, né? Ajeita o som mais linear, né? E no caso do Rodrigo ele deixa o compressor às vezes ligado quase 100%, né? Ligando o tempo todo por isso que tem uma leve compressão também, né? Legal isso. E eu peguei aquela dica sua de dar um ganhozinho a mais. É porque eu ainda não regulei completamente aqui. É, então vamos dar um ganho aqui. Deixa o gizinho. Sempre dá um volume é bom, né? Uma dica é quando você utilizar o compressor ligado 100%, você trabalhar com a faixa de compressão mais baixa pra você ainda ter uma dinâmica. Mesmo com o compressor ligado 100%, você ainda vai ter uma dinâmica. Pega essa dica aí. depois o sinal vem aqui pra cima para o JHS Morning Glory que é o drive de primeiro estágio do Rodrigo, né? Vou aumentar só um pouquinho o ganho dele aqui rapidinho. Vai lá. Isso aí. Isso é o clean, né? É aquele pedal que você às vezes está tocando acorde e ele está ligado. Quando você não quer o som ultra clean ele está sempre meio que ligado, né? E ele o pedal responde bem quando eu troco a captação Legal. É um dinâmico, né? Exatamente. Eu uso muito essa essa lança das chaves aqui e aproveito bastante as dinâmicas dele. É porque você já faz uma mudança de timbre só na guitarra. Às vezes nem precisa pisar no pedal, né? Só toca mais forte toca mais fraco muda a chave Exatamente. Vai dar uma diferença, né? Exatamente. Muito legal. Depois do Morning Glory o sinal vem desce e vai aqui para o Green Rhinel que é o drive de segundo estágio, né? Aquele crunch mais acentuado, né? Com a pancadinha mais, né? Toca ele fazendo as partes. Muito legal, hein? Depois vai para o Prince Soul que é um distortion, né? é um drive distortion. O Prince Soul já usa ele já é um cara que eu uso ele já para paradas mais pesadas. E ele ele é um meio termo, né? Que não é aquele distortion pesadão. Ele tem uma disfunção, né? Às vezes ele me lembra um pouquinho assim levemente um hat ele tem uma textura assim mais agressiva e tal mas ao mesmo tempo ele tem uma clareza no timbre muito legal, né? Exatamente. É bem legal esse pedal. Depois a gente está com uma novidade aqui no Serap que é o Octopus Buster, né? Ele é um boost de volume aqui no caso para mim Ele está sozinho aqui, né? Vai lá com o Morning vai lá Legal, né? Ele é um Buster que ele está antes do próximo pedal que é o nosso simulador de amplificador que é o Ruby da Universal Audio Então ele está um Buster pré, né? Pré Antes do simulador, né? Então ele também dá uma saturadinha no som do simulador Do simulador Exatamente. Isso é bem legal Bem legal Aí tem que dar uma regulada nele em conjunto com os outros pedais que eu já sei que eu vou em conjunto também com o próprio simulador, né? Isso, isso é legal Que vai dar esse aumento de ganho também no simulador E ele tem duas chavinhas ali, né? Que é uma chavinha de graves e agudos que você pode dar uma saturadinha nessas frequências, né? Exatamente Muito legal esse pedal Inclusive, né? Vamos bater palma aí pro cara que fez o pedal board porque ele conseguiu colocar tudo aí, né? Juntinho ali O grande desafio foi encaixar tudo quanto é pedal num board pequenininho Cara, chega aí Quero tudo isso aí Toma aí Dá teu jeito Se vira, se vira Muito bom Próximo pedal é o Ruby, né? Legal Muito legal Simulador de vox de amplificadores vox, né? Exatamente O Ruby Pedal novo que entrou aqui no board, né? E a minha opção de colocar ele e não simular na HX porque antes tava simulando na HX foi pra abrir espaço na HX porque eu precisava de ter tudo assim disponível muito na minha frente na HX sem ficar toda hora tendo que fazer um preset novo eu preciso de muitas coisas já assim um leque de coisas ao meu favor pisando rápido assim, entendeu? E abrindo mais dois blocos na HX que é o bloco do pré e o bloco do IR, né? Não, abriu três blocos porque tinha o IR o amplificador e um loop que tava o... Ah, é verdade, né? Porque ele tava ligado o volume era lá Isso, isso, isso então você disponibilizou ainda três blocos dentro da HX, né? Liberou três blocos pra você usar como outras coisas, né? Exatamente E por que que você escolheu o ruby? Não escolheu o outro pedal porque pra você o simulador principal que você usa é o vox é a sonoridade vox é isso? Exatamente o que eu mais uso é a sonoridade vox na HX eu tava simulando um matchless que é similar às vezes eu usava um vox mas tava mais um matchless então e o matchless é uma variação do vox Sim, é um vox modificado basicamente é isso Então eu queria eu achei tamanho e na época na época não, né? Agora, né? A galera tava falando bem me indicaram e eu queria esse lance do vox e aí tá aí o ruby aí Mas o que que assim sejamos sinceros se a galera sem pergunta quer saber até quando eu postei um stories com esse pedalboard da fabricação ali da mudança que a gente tava fazendo a galera me perguntou por que que você já tendo a HX comprou um pedal pra simular um amp que você já tinha na HX É lógico que tem essa questão dos blocos eu entendi perfeitamente mas em relação a timbre você sentiu muita diferença o que que você sentiu de diferença na simulação de vox no ruby e na simulação de vox na HX? Cara, eu vou ser sincero pra você assim, eu sou um cara que comecei tocando com analógico ainda toco com analógico por mim já passaram alguns simuladores e eu assim ele é um pedalzão mas eu pra mim não perdeu muita coisa pra HX não Você acha que a simulação da HX chegou bem junto agora esse lance das simulações assim quando você chega num patamar de qualidade ao meu ver assim porque a HX é um pedal muito bom simulando o ruby também como outros pedais desse mesmo faixa de preço vamos dizer assim você tem aí acho que a questão de gosto né a questão assim a galera que me segue se você for ver grande parte dos meus vídeos é a HX simulando e a galera sempre pergunta que timbre legal o que você tá usando o HX entendeu? Eu acho que também tem muito da questão do assim o timbre o som é muito uma percepção pessoal né e é muito também uma questão de indução né se eu chegasse aqui por exemplo e falasse assim pra você se liga nisso galera pô cara eu tô achando esse som mais macio né porque o outro é um pouco mais áspero e tal e a gente estivesse aqui num teste aqui e a gente eu insistisse nessa opinião provavelmente em algum momento o Rodrigo sugerido né ele ia ficar tão sugerido tão assim aberto a sugestão que eu tô dando sobre o que eu falo que ele vai começar a ouvir algo que nem existe mas que eu estou achando que existe exatamente então tem muitas vezes que a gente tá caminhando nesse lugar que é um lugar que tipo as coisas são muito parecidas muito parecidas são coisas que a diferença é tão pequena que só realmente com uma lupa uma lente de aumento gigantesca pra você perceber e principalmente no contexto de banda tocando todo mundo junto passa batido você não consegue perceber essa sutileza então assim é lógico que os equipamentos em algum nível eles são equivalentes no caso do Rodrigo essa opção não foi só por causa do time foi por causa dela pra ele desafogar a HX então assim eu perguntei isso pra ele porque as pessoas me perguntaram e eu respondi exatamente isso eu falei olha pra mim tá mais ou menos no mesmo nível às vezes é uma diferença que é muito pessoal intransferível porém no caso dele ele fez essa opção também pra liberar o bloco da HX exatamente é isso aí depois assim tendo os dois um do lado do outro podendo comparar existem diferenças mas assim coisas que você ajeitando os nobs é porque a galera às vezes quer fazer um teste tipo assim bota tudo os nobs na mesma posição e vão ver como soa aí você vai perceber a diferença porque realmente o comportamento às vezes do agudo em um pedal é um pouquinho diferente do outro mas nada que você regulando ali meia voltinha um pouquinho nada pra frente e pra trás você não chega no mesmo lugar isso é legal e depois por último a gente tem HX Stomp que é onde você tá gerando seus reverbs delays efeitos modulação na HX eu tô fazendo modulações delay como você já falou e pós amplo agora os efeitos são todos pós e isso faz uma grande diferença porque o efeito pós ele soa muito mais limpo muito mais tridimensional ele soa mais limpo porque ele não tem a interferência do preamp porque ele tá sendo utilizado pré no caso os efeitos estão do pré porque quando o efeito tá pré imagina só o efeito aqui tem uma textura ele tem um tipo de equalização do próprio efeito aí o efeito ele vai passar por esse preamp que é o que tá sendo naquela situação ele tá sendo o último estágio de equalização de a moldura que tá formando o timbre então ele passa ali por dentro as características desse reverb vão ser alteradas por esse preamp quando você coloca ali pós já é o contrário o som vai passar por aqui vai ser moldado aqui vai passar ali pelo efeito só que como aquilo ali é um efeito a característica do efeito vai ficar mais preservada então ele soa mais mais hi-fi mais definido quando você utiliza pós é a forma como normalmente os efeitos são processados por exemplo numa gravação numa mixagem seja uma mixagem dentro de um software em box ou seja uma mixagem ao vivo num PA você tem um nível de efeito separado do som que tá vindo ali passando pelo pré ele passa pelo pré depois ele passa pelo efeito e assim vai embora e assim aqui tá ligando dessa forma então os efeitos vão ter mais profundidade mais vão soar mais tridimensional exatamente você sentiu isso? senti eu optei de fazer dessa maneira fora que a questão do nível dos efeitos quando você tá tocando o pré por exemplo o delay ele sofre muita influência do pré se você botar o delay um pouquinho mais alto ele já vai soar mais embolado exatamente delay e é exatamente delay e reverb também pra mim foi acho que o fator determinante pra eu colocar o pós a simulação mas assim claro dá pra colocar pré e é outra configuração outras coisas é também que eu lembro que eu lembro que em um determinado momento a gente utilizou tava utilizando não sei se era o pedal da Stryma aquele azulzinho esqueci o nome o Blue Sky o Blue Sky dentro do loop dentro do loop da HX e você percebeu que o som soava um pouco diferente soava bem diferente eu gostava mais dele depois do loop e agora uma outra coisa né pra deixar vocês mais é porque isso varia de simulador pra simulador tá é mesmo é aí ó testes testes são fundamentais isso varia de simulador pra simulador e no Ruby ficou muito mais evidente essa questão do pré e pós do que na HX é gente esse mundo é o mundo das percepções a gente vai testando e percebendo e deixando a coisa mais de acordo com o que a gente precisa do que a gente se sente melhor isso é legal exatamente peraí eu já falei pra você curtir aqui o canal você não é inscrito nesse canal meu Deus não tão inscrito no canal rapaz cara aperta esse botãozinho aí curte o canal se inscreve no canal se você não é inscrito compartilha esse vídeo segue a gente nas redes sociais vai tá tudo escrito aqui embaixo na descrição desse vídeo guitar tones e todas as redes sociais dele e também as minhas redes sociais beleza então Rodrigo mostra um pouquinho pra gente aí de como tá sonando os efeitos de delay e reverb pós o Ruby beleza aqui nessa cena aqui montada na HX o som tá só com reverb é aquela salinha pequena né é o reverb de caixa reverb de caixa é isso aí tem um delay um delay na semínima você controla o tap pelo controlado mid aí né exatamente ah legal e aí eu também tenho um colchê pontuado pra que ele tá se comportando da mesma maneira aqui no caso por causa do tap tem modulações aqui tem um tem um trêmulo você chama todos esses efeitos através do controlador mid né controlador mid ah legal bom isso nessa cena se eu não me engano tem um trêmulo se eu não me engano aqui é um um útero né não acho que é um vibrato um vibrato legal e não lembro aqui ah entrou o útero show de bola e eu tenho um reverb mais forte aqui ah legal fazer aquela cama né exatamente famoso colchão né aquele colchão pra da coisa acontecer né muito legal depois eu vou fazer um além disso a gente tem ali né que a gente não falou mas a gente vai falar agora porque isso tem a ver um pouquinho também com a ligação a gente tem um send return entre o ruby e hx stop o sinal sai do ruby ele vem mono você tá vendo aqui o sinal tá sendo mono ele vai pra um send return que tá aqui atrás não sei se você consegue ver aí no vídeo mas aqui atrás tá vendo aqui ó tem três cabos saindo ali um dois três um vermelho um verde e o normal ali é um preto aqui onde tá esse vermelho e esse verde é o cabo que tá aí no pedal de volume que tá aqui na lateral ó e através desse send return você consegue fazer uma ligação de quatro cabos pode colocar o pedal de volume é o pedal aí do lado aí é um Bose FV50 tá e também você pode fazer a ligação de uma outra pedaleira ou de um outro efeito externamente aqui insertá-lo dentro dessa pedaleira ok agora a gente vai pra cereja do bolo que talvez seja a parte mais interessante diferente desse vídeo pra ligação especial uma ligação especial que normalmente a gente não é muito comum as pessoas a gente vê as pessoas ligando a pedaleira né dessa forma é lógico que o que a gente vai falar aqui ela funciona tanto pra amps virtuais como é o caso que a gente tá utilizando aqui o que a gente tá utilizando virtualmente não tem nenhum amplificador real aqui caixa o microfone não tem nada disso tudo é uma simulação o som que você tá ouvindo aí é um som de simuladores mas essa lógica desse roteamento de sinal ele funciona tanto pra amps reais e virtuais a gente tá utilizando virtuais mas poderia ser com os reais também é lógico que se fosse com os reais a gente teria que ter pelo menos três amplificadores aqui pra você entender o que que tá acontecendo como a gente vai tá fazendo essa demonstração desse roteamento de sinal o som até agora que vocês ouviram é um som tradicional um som ligado LR em estéreo é interessante explicar uma coisa tá isso é é é um 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 beabá na ligação estéreo primeira coisa você precisa entender o que que é o estéreo eu vou te explicar de forma bem simples bem simplificada o som estéreo é um som que tem movimento é um som que vem de direções diferentes pensa comigo né você tá parado olhando pra uma rua pra uma pista e você tá vindo um carro você tá vendo um carro vindo da sua direita e esse carro ele tá vindo com o escapamento lá fazendo um determinado barulho ele tá vindo da direita a sua percepção de direção vai dizer pra você opa eu só eu não sou eu não só estou vendo o carro vindo da direita mas eu tô ouvindo o som entrando no meu ouvido muito mais alto do lado direito do que o lado esquerdo porque o som tá vindo de cá da direita quanto mais ele se aproxima eu percebo eu tenho essa percepção que ele tá se aproximando de repente ele vai passar na minha frente e ele vai seguir o seu destino mas já tá do meu lado esquerdo eu vou perceber que o som tá vindo mais daqui então essa percepção direita esquerda é isso que a gente usa no som estéreo é uma panorama dentro do panorama sonora eu sei que tem coisas que tá mais na esquerda e tem coisas que tá mais na direita mas a gente não pode esquecer do centro que é o que tá vindo de frente pra gente e isso tem um pouco a ver com o que a gente vai falar aqui hoje quando você liga dois cabos lá na sua pedaleira lá se você liga diretamente na linha né L e R e você pega esses dois canais e pluga lá no multicabo né que vai pra mesa aí você pede assim pro técnico por favor abre o pan ele pega um lado e bota pro L e o outro lado bota pro R se você não gerar um movimento nesse som esse movimento que eu falei o carro tava vindo pra cá e passou ele tava em movimento se você não gerar isso no som o que você vai ter não é uma ligação estéreo mas é um dual mono dois monos você vai ter dois sinais que estão entrando na mesa um vai tá do lado esquerdo o outro vai tá do lado direito mas quando você tocar esses dois sinais eles vão chegar ao mesmo tempo nas caixas eles vão tá com a mesma velocidade por isso que se liga nisso um macete que você tem que fazer pra gerar sair desse lugar do dual mono pra o lugar do estéreo é o que? gerar um atraso em um dos lados desse sinal um desses lados desse sinal ele tem que ser levemente atrasado em relação ao outro então você a dica é você adicionar um delay curto curtíssimo com um atraso milimétrico pra que esse som chegue um pouquinho atrasado em relação um ao outro e aí você vai ter aquela sensação que o som ele tá vindo em velocidades diferentes e como se tivesse uma sensação de duas pessoas tocando porque pensa só você vai tá tocando a mesma coisa então você que soa estéreo tem que ter um delay curtíssimo entre uma coisa e outra isso dá aquela sensação de guitarra dobrada tá entendendo o que eu tô falando? como se tivesse duas pessoas tocando é lógico que eu não tô falando quando a gente tá com som seco quando você tá com um delay ping pong o delay te dá essa sensação de estéreo embora o efeito seja dual mono então as pessoas acham que usar um delay ping pong tá fazendo um som estéreo na verdade o efeito tá estéreo mas o som tá mono entendeu a diferença? então segue essa dica aí porque nem sempre você vai tá tocando com um delay ping pong pra lá e pra cá às vezes você tá tocando com um delay que ele vai tá mono saindo dos dois lados no mesmo tempo então você tem que ter esse atraso entre um sinal e o outro pra gerar o estéreo ok? então a gente tá ligando aqui esse som todo que você tá ouvindo ele tá ligando uma ligação LR estéreo só que a gente tá propondo nesse pedal board uma nova possibilidade de ligação e eu quero mostrar pra você qual é essa essa ligação é a famosa wet dry wet o que que significa wet dry wet molhado seco e molhado a gente vai trabalhar com três canais de guitarra três canais somando ao mesmo tempo sendo que um vai ser o wet direito o centro vai ficar no centro da panorama e o wet esquerdo vai ser o som com efeito do lado esquerdo então som com efeito do lado direito o centro seco sem efeito e o lado esquerdo com efeito aí você vai me perguntar o que que isso dá diferença faz uma diferença absurda na concepção do som por quê? porque o som do centro seco ele vai dar muito mais punch mais definição no que você tá tocando enquanto os sons da esquerda e da direita serão trabalhados ali somente os efeitos então é como se você tivesse um som direto da guitarra aqui no centro e os efeitos soando de forma lateral mas tridimensional e aí você vai dosar muito mais esse efeito em relação ao som seco ao som que traz a definição do que você tá tocando não sei se você já reparou isso muita gente tem dificuldade né Rodrigo não sei se você já teve isso ou já tive lógico que as vezes você vai fazer uma uma regulagem um timbre de um determinado efeito normalmente efeito de reverb delay e você tocando sozinho você acha que o som tá bom tá legal tá maravilhoso o som tá com a profundidade certa tá com o nível de efeito certo mas quando você vai tocar o efeito parece que não tá aparecendo por quê? porque a mistura desse efeito não tá sendo proporcional não tá sendo aquilo que você precisa pra aquele ambiente pra aquela situação de tocada em banda ou numa determinada gravação é por isso que em gravação os efeitos são processados todos através de buzz o que é o buzz? é um canal separado que só tem um efeito então você grava uma voz mono e você bota um efeito estéreo só que o efeito tá sendo processado num outro canal é basicamente o que a gente tá propondo aqui na guitarra é porque você tem um efeito só de voz um canal de voz e um canal tipo assim se fosse um reverb só os efeitos ali um delay ping pong por exemplo sendo que a voz é mono mas o efeito tá sendo processado em estéreo entendeu? essa quantidade de efeito misturada na na voz mono é que dá todo o lance porque você vai ter a definição da voz o efeito ele tá em paralelo com a voz ou seja trazendo pra guitarra eu tenho um canal que é só guitarra pura e outro canal que é só efeito isso a guitarra mergulhada no efeito isso e aí é um canal estéreo isso isso aí exatamente o que? que é wet dry wet molhado e seco e existe a possibilidade de aumentar controlar os volumes desses canais isso e aí quando você coloca mais volume no centro você tem aquele punch isso e você tem essa liberdade de controlar o quanto de efeito tá vindo isso é muito legal também no PA total o técnico de som ter essa liberdade de controlar como se estivesse mixando realmente no estúdio também que é uma ligação super usada no estúdio também é na verdade assim essa ligação wet dry wet é uma ligação muito comum assim no cenário dos grandes guitarristas que a gente curte aí os grandes guitarristas os caras que gravam muito eles sempre trabalham com o efeito dessa forma porque pra eles o principal é o som clean o som direto da guitarra o som da guitarra e do amp isso é o que importa o efeito ele é secundário ele vem pra poder fazer como se fosse assim aquela moldura do som entendeu mas o som direto que é o som do amplificador e da guitarra ele é o mais importante então guitarristas como o Steve Locator como o Larry Carlton como enfim outros ases das gravações eles sempre trabalham com os efeitos dessa forma as vezes você vê vários amplificadores no palco você acha que o cara tá usando um montão de amplificador pra tirar um som só não as vezes aqueles amplificadores que estão ali muitas vezes estão fazendo essas funções o centro seco e os outros amplificadores onde estão sendo processados os efeitos muitos até como o Steve Morse mesmo utilizam pedais de expressão pra poder fazer o controle em real time dos efeitos então ele vai controlar o feedback do delay ele vai controlar o volume daquele delay no pé na hora que ele tá utilizando ali a mistura daquilo com o som seco isso é bem legal super interessante vamos lá vamos mostrar essa ligação então vamos mostrar primeiro o som como a gente tá tocando até agora em estéreo normal pra galera perceber é importante você botar um fone agora o que você acha se você tiver um fone coloca um fone aí que você vai perceber o que a gente tá falando aqui beleza vamos lá primeiro som que você vai ouvir aí você já tá com um fone se liga aí é o som estéreo LR tá é o som direto da HX Stomp simulado a simulação de amp tá vindo do rub e tá entrando na HX Stomp e os efeitos estão saindo através da saída L e a saída R da HX Stomp vamos lá Rodrigo toca aí isso aí é o efeito no LR esse reverb bota um delay aí também pra galera conseguir ouvir tá vendo aí esse é o efeito ou seja estéreo LR saindo da HX Stomp o que eu proponho o que eu propus pro Rodrigo é uma ligação last dry wet o que é essa ligação vamos voltar aqui pro pedal board quando o sinal passa pelo rub e ele vai sair e ele vai voltar pelo pedal de volume quando ele voltar ele pro return que é o retorno do sinal esse sinal é expletado e é gerado um sinal direto do rub um sinal seco que é esse sinal que a gente vai mostrar pra você agora ouve aí a simulação diretamente do rub o som da guitarra diretamente do rub então eu vou mutar os outros e agora é só o direto ao mesmo esse é o som da guitarra direto sem efeito nenhum da HX muda a posição da chave você tá entendendo? esse é um efeito é um sinal seco sem efeito é um sinal que a gente chama de dry a ideia é colocar esse sinal no centro da mixagem no centro eu vou estar ouvindo ele aqui na minha direção central e agora eu vou pegar o sinal que retornou ali já passado pelo rub ele vai entrar na HX e esse sinal vai ser processado com os efeitos em 100% eu vou dosar o efeito em 100% o mix do efeito a questão da calda a questão do feedback a questão da coloração do efeito você vai fazer de acordo com o que você quiser com o ajuste que você quiser mas o mix do efeito vai estar em 100% e eu vou abrir esse efeito em estéreo pro lado esquerdo e pro lado direito vou mostrar só agora esse efeito com o mix no 100% pra você ouvir como é que ele fica só pra você se lembrar esse aqui é o canal seco sem efeito nenhum beleza e agora eu vou te mostrar o canal só com efeito só tem efeito a gente escolheu tem delay e reverb aqui nesse canal cara você vai deixar até estranho mas é exatamente isso que você vai ouvir você vai ouvir só efeito a guitarra mergulhada nesse efeito então dá uma ouvida só muito legal isso é como se tivesse um microfone pensa só num lugar gigantesco captando só o reverb do local só o efeito do reverb daquele som original não é o som original é só o efeito agora a gente vai misturar os dois sons e a gente vai dosar um som dentro do outro se liga aí como fica lembrando que aqui tem delay é reverb e delay isso isso aí então vamos lá agora os dois juntos mas em volumes equivalentes isso aí você vai achar se importar um pouco exagerado aí você pode chegar e abaixar um pouquinho esse canal do efeito só o efeito pra você ter o canal limpo num primeiro plano e o efeito soando por trás entendeu como se fosse realmente a posição dele em estéreo real LR real se liga aí como fica vamos lá então ó baixando um pouquinho tá vendo aqui tá baixando um pouquinho e eu vou tocar você vê que tá tá começando a ficar mais no lugar sim sim ele tá presente só que você perceba que a definição do timbre o timbre o timbre seco ele traz muito mais definição do que você tá tocando entendeu diferente de você ter porque o timbre tá em paralelo é como se o som tivesse aqui e o outro som tivesse aqui ou lado não o som tivesse todo junto essa é a ideia da concepção do timbre eu tenho o timbre seco e tenho os efeitos em paralelamente soando junto em L e R sacou? imagina hoje em dia que tem muita live né porque assim na live você tá ouvindo o som como se fosse o som do PA então o cara o técnico ele tem a possibilidade de aumentar abaixar os efeitos o som limpo dá o som direto da guitarra sem o delay e o reverb então ele pode dosar isso pra você ter uma guitarra muito mais presente assim muito mais presente que eu digo entre aspas porque assim como o técnico tem essa opção claro vai depender um pouco dele né sim a concepção do técnico na verdade tudo depende da concepção do técnico porque o que acaba acontecendo é o seguinte quando você faz o efeito já misturado com o som você normalmente tá tendo a percepção do guitarrista eu estou tocando com aquele som que é o que pra mim faz sentido do guitarrista mas quando o engenheiro ele tá fazendo uma mixagem ele tá misturando tudo o que tá acontecendo todos os instrumentos pra fazer daquilo um LR então pensa só você pode cair em dois extremos você pode cair no lugar onde aquele efeito que você acha que tá bom lá na frente o efeito nem aparece o efeito nem é perceptível você tá tocando você tá lá achando que o delay tá pintando lindo maravilhoso não tá acontecendo nada ou o contrário às vezes o efeito tá exagerado e aí dentro daquela mix que às vezes dependendo da situação pode ser que o engenheiro ache que tem que ser um pouquinho mais seca aquele delay aquele reverb exagerado tá sujando a mix tá tirando o punch tá tirando a inteligibilidade do seu instrumento no meio daquela mixagem com esses canais de efeito separado o engenheiro ele pode fazer essa dosagem de acordo com a mix que ele quer entendeu exatamente a gente não tá falando aqui de parâmetros de decay de parâmetros de feedback não a gente tá falando de parâmetros de mix de quantidade de efeito dentro da música por isso que os grandes eles utilizam a gravação e muitas gravações de disco são feitas dessa forma os caras não gravam com o efeito já pronto gravando rec com o canal da guitarra com o efeito o efeito é separado ele coloca um efeito num canal separado ou muitas vezes coloca um efeito na mix na mixagem da música lá o engenheiro coloca a quantidade de efeito que ele deseja por quê? porque ele sabe a proporção exata que o efeito precisa ter pra parecer na mix de forma que seja uniforme dentro da mix nem sei que nem que esteja faltando nem que esteja exagerado sacou? só pra completar vamos supor assim você já manda o som pronto pro PA um reverb geralmente simulado e o reverb já tudo pronto e aí você manda pro cara do PA o cara ainda vai de repente comprimir com certeza e ainda passa pelo pré da mesa total então você tá mandando o reverb que vai virar às vezes você tá mandando um reverb pós que vai virar pré olha só que loucura vai virar exato que tá pré da mesa e o cara ainda vai comprimir o teu reverb então aquele som pode virar uma maçarota a estrutura de ganho da mesa ela influencia no som é a mesma coisa que a gente tá conversando aqui durante o efeito pré e pós quando o efeito ele entra lá e o cara se ele saturar o ganho da mesa ele vai gerar um tipo de drive no seu som que vai fazer com que aquele reverb que você tá mandando pra ele ele se torne uma maçaroca de som que não tem nada a ver com o que você às vezes tá ouvindo aqui e outra uma coisa interessante eu toco em vários lugares o pré da mesa já toquei em lugares que o técnico chegou e falou cara esse pré dessa mesa ele tem essa coloração ele é assim olha só então se eu tivesse a opção naquele dia de mandar esses canais ele ia me agradecer porque ele ia ter essa opção aí e principalmente pra situações de live de gravação isso é muito muito legal porque o engenheiro ele vai ter a possibilidade de mixar o teu som muito mais definido na mix então isso é uma dica que os grandes usam é lógico que a forma que eu configurei aqui é uma forma pra ser usada nesse pedalboard existem várias outras formas de configurar wet dry wet se a gente tivesse aqui por exemplo com modificadores reais eu poderia por exemplo fazer essa mixagem dentro dos canais do microfone eu não precisaria nem fazer no próprio amp posso fazer no próprio amp posso fazer nos canais do microfone por exemplo o Larry Carlton que é um guitarrista aí do alto escalão como é que ele faz? ele tem um amplificador dele que por sinal é um dumbbell é um dos amplificadores mais caros do mundo e ele tem o som da guitarra dele praticamente direto no amplificador né ela vai passar por um pedal de drive um pedal de UAR e vai direto pro amplificador o som seco o microfone que tá no amplificador vai levar esse timbre né microfonado pra uma mesa que fica do lado dele e nessa mesa ele tem alguns processadores de efeitos um Lexicon enfim equipamentos que vão gerar os efeitos de delay e reverb dessa mesa saem dois monitores como se fossem monitores ativos que ficam um do lado do outro do amplificador dele aonde essa mesa essas caixas vão sair só os efeitos interessante já é um outro tipo de wet dry wet é a mesma filosofia mas usando outro tipo de equipamento então eles são uma realidade é lógico que isso que a gente tá falando aqui é um conceito é o conceitual que dependendo da possibilidade que você tenha de utilizar aí vai ser muito interessante pra você exatamente eu aqui eu tenho a opção de ligar assim wet dry wet eu também tenho a opção de ligar normal normal isso aí como eu tô na estrada sempre eu posso ligar sei lá chegou rápido tem que montar rápido não vai dar tempo de pronto ligação normal ou nas bandas que eu viajo tem técnico tem essa possibilidade também de eu ter essa segurança de colocar assim ou se aonde você realmente a galera que toca na igreja tem sempre aquela mesma estrutura então é até mais fácil ainda mais fácil muito mais fácil de fazer essa ligação e eu acredito que o técnico até vai agradecer porque a mixagem fica muito mais interessante mais fácil dessa forma exatamente isso aí legal então é isso galera esse foi o vídeo cara foi uma aula que a gente fosse cara tutorial compre a taça esse vídeo vai ser um vídeo rápido só mostrando boas né não é nada rápido é verdade acabou que virou uma super aula não se esqueça de curtir esse canal se inscrever compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você acredita que precisa dessas informações é isso aí então valeu valeu